Bateu por cima! Gol! É do Flamengo! Adriano! Lançado em condição legal, ele entrou. Foi o toque pro meio, olha a chegada aí, meu sujeito colocado. Gol! É do Flamengo! Emerson finalizando por cima de lá. O Adriano, bateu colocado! Gol! É do Flamengo! Adriano de novo! Agora cobrando falta! Partiu o Adriano, é pênalti pro Flamengo, Adriano bateu! Gol! É do Flamengo! Adriano de novo, comemorando com o Petsch! Ah!